A gente falou, não entra na água, que essa água é suja. A água já ferveu. E aí, gente, você aqui da na boca, você não tem uma pescaria, galera. Isso aqui tá grande, né, mano? Isso aqui tá grande, galera? Vou voltar. Marrola, ação, a cheiroz do poeta. Beleza? E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Tudo na paz? Esperamos que sim, né, galera? Se Deus quiser. Olha, a primeira tilapia é minha vida reunida, paixão firme e forte na área, meus queridos. Vamos de capítulo novo, olha o que a gente tem para vocês hoje, olha o que nós iremos aprontar, meus queridos. A gente tem algumas encomendas de peixe para, tá, pessoal? Juvenil, a gente tem disponibilidade? Não. O que nós iremos fazer, paixão? Fala para eles. Pescar. Pescar na moda tradicional, pessoal, na varinha de mão ali no lago, galera. Então, as encomendinhas de peixe juvenil, a gente vai tentar pegar isso aí, tá? Hoje nós iremos também fazer comida no biogás, meus queridos. Tem bastante coisa para atualizar, separar algumas encomendas, tem entrega de codorno, um monte de coisa boa para mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. É nesse vídeo, é agora. Vem com a gente. Agradeça o que você já tem. Ore pelo que você quer. E confie que Deus vai realizar. Sugestão de mensagem dos meus amigos Fátima Ticeu e do seu esposo José Carlos, da cidade de Mairi Porã, São Paulo. Lindíssima sugestão de mensagem, casal. Deus abençoe. E vocês, meus queridos, mandem para a gente a sua sugestão. Estão transmitindo duas sugestões por vídeo. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. É isso aí, galera. Vamos começar o nosso vídeo. Paixão, vamos colocar primeiro o trecho da entrega de Jutiba? Galera, acompanha o trecho da entrega de Jutiba aí, tá? Espero que vocês gostem. Ó, pessoal, não esquece. Dá aquela força para a gente, galera. Não custa nada. Ó, dá o dedo naquele like, não custa nada, pessoal. Tá vendo aqui embaixo? Dá uma clicadinha aqui, ó. Dá uma ripada no vídeo, pessoal. Para dar aquela fortalecida. Claro, né? Se você gosta da família Tilapia, minha vida, faz esse favorzinho aí. Não custará, né, Paixão? Deus abençoe. Vamos? Começou? Vamos lá. Acompanha aí, galera. Estamos saindo para fazer uma entrega aqui. Vamos até a cidade vizinha de Jutiba fazer uma entrega para o nosso amigo Francisco. Olha o que a gente está levando para ele aqui. Ele encomendou com a gente. Pessoal, 30 codorninhas, né? 30 japônicas lindas aí. Ó, turma. Vou falar para vocês, esse codorninho que eu acho que eu vou mostrar aqui. Estão bonitas demais. Olha ali, ó. 30 codornas lindas, tá? Japônicas. Ele encomendou com a gente, galera, duas gaiolas. Lembra aquelas gaiolas que nós fomos lá a ter a nossa amiga Giovana de Piracicaba e adquirimos com ela? E a gente falou que ia fazer algumas adaptações, tá? Adaptações feitas aqui na gaiola, tá? Ela está ficando desse jeito, tá? Coloquei, ó, níplers automáticos em todas as gaiolas, tá? Todas as gaiolas agora tem entrada de água com níplers automático. Ficou legalzinho. Filé aí para as codornas, tá? Comida, um comedor grande e um bebedorzinho ali que não falta água, tá? Estamos levando duas lá para o Francisco. 50 quilos de ração ele pediu já para as meninas, tá? E está levando aqui algumas mudas, né, pessoal? Ele encomendou com a gente, né? A dantura mentel, né, pessoal? Dantara mentel. Linda essa flor. Eu erro o nome dela direto. Essa flor é linda demais. A gente tem bastante aqui. Uma muda de canacaiana roxa. Dois pés de cacau que ele encomendou lá da Bahia. A gente trouxe para ele aqui. Um pezão de geló que está muito bonito e vai dar resultado. Olha que filézinho que ficou. Gaiola, ração, beleza. As menininhas acomodadinhas aqui, ó. É isso aí. Bom demais. Partiu. Vamos dar um pulinho ali com a gente. Vem. Mais uma vez. Meu coração esquece tudo que... Cavalo conhece o dono e não sabe a força que tem. Quem tem amor tem, quem não tem, não tem. Quem tem amor sofre, quem não tem sofre, não tem. Chegamos com as meninas aqui, ó. Na casa do Francisco e da dona Cristiane. Graças a Deus, né? É isso aí. Tudo certo com vocês, meus queridos? Tudo bem. Acompanha a correria da gente lá? Bom. Bom demais. Vocês moram aqui no local bem fácil, na beira da BR aí. É. O acesso fácil, né? É. É isso aí. Também fica mais fácil para os pedidos. Tá certo. Vocês têm Jacodoro, né não? Não. Tá começando agora? É a primeira vez. Eu quero ver o resultado, hein? Através do canal. Tá acompanhando o canal direitinho? Eu quero ver o resultado, hein? Fica ansioso aqui. A gente não perde o vídeo. Tá certo. É isso aí. Vamos carregar a turma aqui? Vamos lá. É isso aí, pessoal. Ó. As meninas do Francisco aqui, ração, planta, ele já adquiriu tudo. É isso aí. Vamos carregar? Vamos lá, meus queridos. Olha, Nilton. Como tá? Tá aí, ó. Tão comendo. Tão bebendo. Já tem delas bebendo água ali, ó. Já tem até o ovinho. E a gente quer agradecer a você por ter nos dado essa benção, né? Aqui é o começo de tudo. Olha, como que já cresceram as abóboras, queridos. Ontem. Tá germinando ontem e hoje já tá desse tamanho aí rápido demais. A gente tem que fazer muda desse caprichante. Já tá se perdendo as mudas. Ah, verdade. Verdade, pessoal. A gente já tá há uns dias aí pra fazer as mudas desse capim santo da Mayra. Às vezes as pessoas procuram, né? E a gente não tem as mudas aí pra vender, tá? Vamos fazer as mudinhas. A gente já tá se perdendo, né? É. A gente no terreno, a gente busca um pouquinho de terra. E enche uns saquinhos pequenos pra fazer as mudas aí desse capim santo. Mesquinhos, Mayra, com a vara na mão aqui, né, paixão? O que nós vamos aprontar hoje? Diversão. Muita. Coisa boa, meus queridos. Olha o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente tá com as encomendas de peixe. Tem uns dois clientes, Mayra? O que que é? Dois clientes. Os dois. Querendo peixe juvenil. Peixe já juvenil, pessoal. A partir de 10, 15 centímetros. E a gente tá na incumbência de tentar pegar uns peixinhos, né? A gente jogou ração e a gente viu que tem muito peixe. Então, a gente acha que vai dar uma dificuldadezinha, tá? Pra gente pescar. Mas, pessoal, a gente quer desestressar um pouquinho. E o ditado popular, paixão, qual que é? Sabe não? Não. Sabe não? Não. Ô, louco, a galera que já acertou já. Pode falar? Pode. Você não conhece? Não. Tá nervoso. Completa? Vai pescar. Ué, aí. Você queria acertar, não? É isso aí, meus clientes. Então, pessoal, a gente não tá nervoso, não. A gente não tá nervoso, não. Mas nós vamos pescar, porque é obrigação, tá? A gente tem que tentar atender um cliente aí. Vamos tentar pegar uns peixinhos aqui hoje de juvenil. Aqui agora. Como vocês estão vendo, a gente só tem uma vara. Eu vou preparar mais uma vara ali pra gente. Paixão falou que já vai aproveitar. Colocar a comida no biogás. Colocar a comida no biogás, pessoal. Que a nossa bolsa tá no jeito ali. O que você vai fazer, Paixão? De gostoso pra nós hoje aí. Hoje eu vou fazer arroz, feijão, beterraba da nossa horta e frango frio. Arroz, feijão, beterraba da nossa horta. Ainda tem? Ainda tem. Na geladeira. Quando a gente volta da Bahia. Ah, tá ótimo. Então, vamos fazer assim, galera. Então, a gente vai utilizar o nosso biogás, aquele gászinho do esteco das codornas. Enquanto o Paixão coloca a primeira etapa... Beterraba. Beterraba? Na pressão? É, na pressão. E a gente... Eu vou preparar a vara ali e preparar a massinha pra gente começar a pescar. Pode ser? Pode ser. Vou ir lá. Um banquinho pra você aqui. Essa madeira teve utilidade, tá vendo? Aí, viu? Primeiro uso, nosso banquinho. Quer que põe aonde pra você? Aí mesmo, na frente desse tambor aí. Aqui desse lado? É. Pode ser aqui? Pode. Você pesca aqui, vou pescar lá. Tá. Tá. Meu Deus, olha a mulher aqui de vista. Pedir ajuda pra Manu, more. Porque a Manu, ele tá brincando. Aí, pessoal. Tá brincando, deixa ela brincar. Tá, e todos precisam fazer tudo de uma vez? Não, vou colocar a beterraba primeiro e depois eu coloco o arroz. Não trouxe um por vez, isso que tá falando, uai. Ah, já tava no caminho. Pessoal, fala a verdade. É ou não é coisa de mulher, né? É coisa de mulher querer fazer tudo de uma vez ao mesmo tempo. Depois dá errado. Não dá trabalho. Sobe, desce, sobe, desce. O atrapalhado é nós, os homens, né? É. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Já ligou o garfo? Eu vou ligar agora. Ó, você que pensa. Só pra sua informação, meu amor. Eu já preparei as duas varas. Já tá tudo no jeito. Ração feita. E fiz isso tudo ao mesmo tempo. Tá. Tá ótimo. É isso aí, galera. Cinderão? Acenderão. Aí, galera, como é clarinho. Dá nem pra enxergar. Vocês é que tem que dar aceso esse fogo? Aceso, pessoal. Não dá nem pra enxergar. Vou balançar aqui e vocês vão ver, ó. Olha lá. Tá vendo? Aceso, aceso, aceso. É isso aí. É o biogás das codornas dando resultado. Vamos começar a nossa correria? Vamos lá, galera. Vamos ver quem tá com mais sorte. E o paixão vai competir? Vamos ver quem pega mais? Valendo quanto? Valendo quanto? Melhor não apostar não, né? 50 pontos. Não, deixa eu ver as palavras aí. Vai que eu dou azar. Dou azar e ainda perco 50. E vocês duas não quiseram nem vir pescar com o pai e com a mãe hoje, né? Você quer chamar não, gente? A sua mãe não te chamou agora, não? Não. Pra pescar? Não. Chamou não? Tá bom, então. Então hoje eu sei que vocês não vão nem querer saber disso mesmo. Fica aí. Nada não, hein? Só pra molhar os pés, só. Eu quero me matar. Não, nada não. Nada não que essa água tá suja pra nadar. Não limpei. Foi, paixão. Gostou das suas varas e não? Deixei. Deixei no jeito pra você aqui, ó. Ração macia. Beleza, ó. Ó, galera. Aqui a gente vai usar aqui, ó. Raçãozinha. Maciazinha, ó. Amolecida. No jeito. Uma varinha de 3 metros pra você com linha curta. Por quê? Se não vai enroscar. Se não, pessoal, vai enroscar na tela antipássaro agora, tá? Então a gente tem que ter cuidado total aqui. Então, nossa varinha vai ser curtinha. Paixão, competição tá pronta pra iniciar. Vamos lá? Valendo? Valendo. 50 ou não, né? Só valendo quem pega mais, né? Não, 50 ou é? Deixa eu falar estranho. Vamos, galera. Vamos começar a pescaria aqui. Olha aí, galera, ó. Já começou a trocar de vara. Na frente, a vara tá com problema. Nem ferrou o peixe, já quer trocar de vara. Ah, não. Já quer trocar de vara. Calma aí. Já começou, né? Tá vendo? Você tenta ajudar, isso que dá. Pronto? Vai. Vai lá já, Manu. Um, dois, três, já. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, três, três. Uhul! Vai, acabou! Uhul! Um, dois? Isso é grande, tá? Para não, velho. Devolve minha vara. Pode devolver minha vara Que isso tá dando certo, não Olha aí, pessoal Como que pode um trem desse? Ah, não, paixão Isso não vale, ué Pode devolver minha vara E vocês Fica opinando, não Vai pra lá, vai nadar Vai nadar pra lá Dois peixes Ah, não A paixão já pegou dois peixes, galera Tadinha Ó Esse aqui tá grande, amor Tá grande Esse aqui tá grande, galera Mas não vai deixar aqui, não Olha o corpo bonito, hein Corpinho bonito Consegue? Vai escapar, vai escapar Aí, galera, ó Bonita, né? A tilápia é bonita? Vai deixar pra vender ou não? Quer deixar? Deixa, se alguém quiser Deixa aí? Isso não vale, amor Ué, claro que vale Corro no vale Se eu pegar uma coisa, eu ainda vou comer Ai, ai, ai Como que é essa história? Vou pegar uma grandona Ai, ai, ai Esse negócio dá certo não, pessoal Isso não vale competir com a Mayra Olha aí, galera Olha o corpo bonito A tilápia linda, hein? Linda, linda, linda Vamos deixar aqui, então, no balde da Mayra Dois Dois pra ela Dois pra ela e um pra mim Isso Dois a zero Vamos continuar nossa correria aqui Deose a evitou ou não? Senão, pessoal, assim... Não vou gravar em qualquer lugar Minha era também Agora, vai! Você está malhada? Não, não, não! Aqui, vamos aqui! Não! Vai! Vem! Muito bem! Uh! É só clave! Vem! A vara da Mayra enroscou mais uma vez. A gente teve que arrebentar a linha dessa vez, pessoal, para a gente pegar e conseguir tirar, tá? Vamos fazer... Fizemos já mais uma vara ali. Enquanto a gente estava com a vara enroscada aqui, olha o que as crianças aprontaram. Olha a cara da mãe, olha a cara da mãe. Olha, meus queridos, olha o que as crianças aprontaram aqui. A gente falou, não entra na água, que essa água é suja. Como que é a história? Não, eu não pedi para escurrar ela. Quando a sua mãe escutar essa história aqui, que uma pediu para empurrar a outra, tá, Baixão? Você está escutando bem? Uma pediu para empurrar a outra, tá? Eu quero ver o chicote estralar, porque essa água é suja. Está suja. A gente não lavou essa cascata para banho, tá? Ô, Mayra, a beterraba vai tirar não? A pressão, a pressão. Hein, criançada? Olha a cara da sua mãe aí, olha. Olha lá, se prepara. Ria, ria para não chorar. Olha, pessoal, a nossa beterraba, pressão boa. Olha aí, olha. Vai colocar o que agora, Amorê? O arroz. Aí, pessoal. O arroz, né? Belezura, belezura. Enquanto cai essa pressão aí, eu acho que eu vou ali pescando sozinho. Não, espera aí. Vou colocar a sua água. Pode não ir pescando sozinho? Não, você vai ganhar na minha frente, ué. Deixa ela aqui. Vamos colocar o arroz. A água. A água? Ou não, deixa para depois. Não, já ponha. Já ponha? Põe aí, deixa eu fazer meu trem. Deixa aí. Criança feliz. Qual é a música? Criança feliz quebrou o nariz. Tá com frio já, Helena? Tá não? E por que você tá assim? Nossa, meu. Nunca vi entrar de roupa na água. Olha. Não falo nada. Vamos, Paixão. Vamos cuidar nossa pescaria aqui. Vê o que que nós resolve. Olha aí. Falo nada pra você. Tira de uma afinelada. Olha aí, ó. Olha a cara da sua mãe de boa pra vocês. Ó. 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 Quero nem ver. Olha aí, ó. 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 E aí, pessoal. Esse estamba aqui tá na nossa pescaria aqui que tá dando trabalho, pessoal. Eu tenho medo de tirar ele. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Como tão bonito estamba. Vai querer separar esses aqui, amor? Pra vender? Pode ser, né? Separar alguns, né? Olha aí, galera. A gente vai deixar um estamba desse aqui. Conseguiu? Não. Segura. Vai. É melhor você tirar com a sua mão sozinha. Não. Vou pegar nele não. Tenho medo dele. Aí, galera. Aí, ó. Tá, ó. Então a gente vai deixar disponível também uns tambas desse daqui, ó. Pra vocês. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein, Pachão. Ó, Pachão. Vamos ver, galera. O peixe que a gente faz, ó. Que belezura o bicho aí, ó. Tamanho do dente. Isso aqui dá uma mordida danada. Isso aqui vira monstro na pescaria, galera. É um monstro, ó. Tá bonito. Tá com uns 15 centímetros a mais, hein? Mais de 15, galera. É isso aí. Top, top. Fechar aqui no baldinho. Ver quantos a gente... Quantos mais a gente vai conseguir pescar. Aí sim, Pachão. Ó. Boa. Boa pescaria. Tô perdendo. Tô perdendo, mas esquenta não que é por pouco tempo. 50, hein? 50 ou nada. Ué. Nós começamos com... Apostamos peixe só. Tem valor não nessa história aí. Claro que tem. Tem valor nada nessa história aí. Tem valor nada. Como que é? Vem. 50. 50. O bichinho tá pescador demais mesmo. Pegou pela barriga? Não. Não. Pela boca. Ah, enrolou. O que que é isso? Uma tilapinha. Uma tilapinha. Ah, pensei que tinha pego pela barriga aí. Enroscou aqui na barbatana. É, Pachão. Tá pescadora mesmo, hein? Perdeu. Perdeu o quê? Calma aí. Perdeu nada, filho. Tô só te devolvendo os 50 que você perdeu pra mim lá na Bahia. Ah. Lembrou da caixa d'água? Então pronto. Tá 0 a 0. Aqui, aqui, aqui. Peraí aqui. Ó. Ai. Filha da mãe. Caraca, velho. Deu logo uma briscada no meu dedo. Pensei que eu consegui pegar. Então, brincadeira de ideia. Saiu nada, graças a Deus. Vai, mais um então. Sai boa. Ó aí. Ó o dublê, pessoal. Ó o dublê. Não errou um tamba? Eu também. Ah, nada. Ó aí. Aí, ó. Dois tambas, meu querido, ao mesmo tempo. Tá cheio de tamba aqui, velho. Tá cheio, cheio, cheio. Não morde, não? Eu tenho medo. Se você pôr no da boca, morde, amor. Aí não morde, não. Pode segurar firme. Olha aí, pessoal. Tá cheio de tamba. A gente soltou dez tambas. Esses tambas aqui foi tudo que escapou no lago. Não foi os dez que a gente soltou os dez primeiros, tá? Você tá um pouquinho maior, né? Tá. Não, o primeiro foi o maior. O maior é o primeiro, é. Mas tá maior que isso aqui. Vai deixar disponível uns tambas à venda, tá? Pra soltar no seu lago. Se quiser, chama a gente que vai ter. Que foi, amor? Tá difícil ir? Eu tenho medo. Quer que eu solto? Não, vai. Aí. Que medo desse peixe. Aí, galera. Beleza? Se você precisar de um tamba aí, galera, chama a gente. A gente vai ter alguns disponíveis pra vocês e estão bonitos, tá? Os bichinhos estão bonitos. Ah, eu tenho medo desse peixe. Daí, amor. Deixa eu soltar. Deixa eu soltar o trem. Dá pra sentir eles mordendo o... O anzol. O anzol, você acredita? Olha! Com o dedo. Ele morde, gente. É incrível. Dá pra sentir roscando. Daí, mãe. Vai. Segura. Mordidinha só aí. Se der uma mordidinha só, já é o suficiente pra dar um... Você quer a sua, minha? Essa é a sua. Essa é a minha. Vamos lá. Vamos ver quantas tambas a gente pega, quantas tilapas. Já quando tá vindo só tilapas, pega a tamba também. Faz mal não. Olha aí. Olha aí. Outra tampa. Olha aí, ó. Eita, que só vem tamba no trem, meus queridos. E esse tá bonito também, hein? Esse é grandinho, galera. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Linda. Ô, menina. Ó, mais um tamba bonito. Olha o tamanho. Bonitão. Nossa. Quase 20 centímetros de bobear, hein, galera. Lindão, lindão. Soltou? Tá fácil? Roscou a vara de novo. A Mayra vai aproveitar pra fazer o arroz aqui. A água já ferveu. Ô. A água já ferveu. 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 Ah, tá. Ah, tá. Não é não? É, uuuh. Esse não é o seu? Não. Vamos contar aqui o meu primeiro, galera. Vamos contar o meu primeiro. Ó, São Peter. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 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 ó, tem mais um, tem mais um, tem mais um, aí, vamos ver o que tem, aí, ó, tem mais um, tem mais um, treze, é, é, quatorze, aí, mais um, tem mais um, aí, ó, dezessete, quinze, ô, louco, só esse aqui já desbanca tudo. Já vale por cinco. Ô, louco, que isso, meu garoto, ó, pra isso, ó, o corpo, ó, o corpo, ó, o corpo, linda, hein, vamos lá? Vamos lá. É, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 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 é, acabou, né, não, acabou, não, não, olha esse, que lindo também, quinze, olha, dezesseis, ó, o tamba, ó, dezessete, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, já deu, né, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, tá bom, né, irmão? Não. Vinte e quatro. Caiu de novo. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e cinco agora. Vinte e seis. Opa, mas tem mais um aqui, ó, tem mais dois. É, paixão, vinte e oito, vinte e nove. Vamos almoçar? Vamos lá, né? Eu ganhei, vamos almoçar. Vamos almoçar, galera? Parabéns, meu amor, você tá uma pescadora danada. Eu sou eu, né? É, mas eu fiquei mais desenroscando a sua vara que pescando, você concorda? Ah, é, e eu também não tava pescando no mesmo tempo que tava desenroscando a minha vara. Vamos almoçar depois dessa. Ó, meus queridos, vamos almoçar um suquinho natural de maracujá, né, paixão? Hum. Um franguinho temperadinho, fritinho, pessoal, feito no biogás, toda comidinha feita no biogás, numa beterrabinha aqui da nossa horta, tá ótimo, galera? Servido, vamos almoçar com a gente? Bom apetite, tá? Deus abençoe. Vamos lá, que tem muita correria ainda hoje pra resolver. Eu tô separando aqui, meus queridos, vinte metros da tela antipássaro, pra gente mandar lá pro Pernambuco, meu querido, lá pro Pernambuco, tá? Pra nosso amigo Eduardo, do criatório Simões Family, pessoal. Ele vai cobrir o açude dele lá, uma represinha lá, beleza? E ele pediu vinte metros por vinte e oito metros, tá? A gente vai mandar lá pro Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, nosso amigo Eduardo, tá? Do criatório Simões Family, pessoal. Se você precisar de codorna, chama ele lá, tá? Em Pernambuco, que ele vai ter, ó. Tela antipássaro, tá? Ele vai cobrir o laguinho lá de peixe dele, que ele tá tendo muita perca com o predador. Vou separar aqui pra ele, que o Pachão vem me ajudar a separar. Deixa eu dar outro recado, galera, rapidinho, tá? Precisar dos ovos de galinha, tá? A gente também tem, pessoal, tá? Ovos de galinha, doze unidades, tá? Para doze ovos, ó. Doze unidades, beleza? Sabe o quanto que tá, galera? Oitenta reais o centro, tá? Oitenta reais o centro, se precisar, chama aí. Se precisar dos ovos de codorna também, beleza, meus queridos? Ó, ovos de codorna pra codorna também. Sabe o quanto? Cinquenta reais o centro, meu querido. Quem acompanha o canal tem a certeza que acertou. É isso aí. Vamos separar aqui, então? Me dá uma mãozinha, Pachão? Dou. Vamos lá, galera. Fizou? Já tem que pôr os lados, fiz os lados, né? Você vai parar, ó? Nada a telinha de pássaro aí, ó. Só chama a gente, tá? A gente faz um trecinho legal. Envia aí pelos correios. Beleza? Ó que filé, ó. Aqui tem... Quinhentos e sessenta metros quadrados. Mais um dia junto com a família Tilapia, minha vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, galera, não custa nada. Dá aquela força. Desce o dedo naquele like. Manda um comentário, né? Que seja bom, bom dia, um beijo, um abraço, qualquer coisa mesmo, tá? Pessoal, se for possível, clique aqui embaixo no RIPA e dá aquela fortalecida para o canal. Muito obrigado. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.